A espera finalmente terminou. Os líderes querem fugir de vez. Os que estão na parte baixa procuram sobreviver. Ainda tanto em disputa. Será emoção até o fim. E só poderá esperar sensações fortes, inigualáveis. Um jogo com golos. Um jogo com celebração. O Desporto ao Vivo está de volta à GoTV. Acompanha toda a ação da La Liga, Série A, Premier League e WWE em tempo real. É incomparável. Liga-te ou mantente ligado ao GoTV Max para assistires ao melhor do desporto em direto na Supersport com a GoTV. Nós somos GoTV, a tua melhor opção para a migração digital. GoTV, vive e apaixonete.